Olá pessoal, surge uma nova figura no campo da gestão, é o Product Owner, muito importante isso. O Product Owner é o gerente de projeto que aconteceu nas décadas anteriores, ou seja, é a pessoa em evidência. Existe uma transição na gestão. Quando você passa a ter Product Owners numa empresa, significa que aquela empresa olha para uma determinada área, para uma determinada área de prestação de serviço, para uma determinada área de legado, para uma determinada área de ação na cadeia de valor, por meio de projetos, e ela forma esses projetos de uma maneira mais inteligente, conhecendo aquela área de atuação. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina uma grande empresa industrial que está fazendo projetos para se adequar à estrutura da indústria 4.0. Uma maneira antiga de fazer seria, o gerente de fábrica fala, Faça um projeto de robô, faça um projeto de automação do warehouse, faça esse, esse e aquele. A maneira nova com o Product Owner é olhar todas as features possíveis de uso na indústria 4.0. Enxergar isso como um Product Backlog e fazer uma formação inteligente de produtos mínimos viáveis. Ou seja, os projetos vão sendo olhando para esse grande mapa de uso e vão se formando à medida que eles podem, o mais cedo possível, agregar valor. Então, é muito importante que as empresas formem seus Product Owners. Imagina uma empresa que tem um determinado sistema legado e que, hora por outra, os usuários vivem pedindo coisas. Não é o caso de nomear um Product Owner para que enxergue estrategicamente o uso e a evolução desse sistema legado e fazer uma formação de projetos inteligentes a respeito disso? Então, pessoal, é uma grande oportunidade a gente mudar a gestão. Pensar que ela não está escrita na pedra. O escopo dos projetos não são escritos na pedra e eles podem tirar uma grande vantagem dessa nova abordagem da visão por Product Owner.